Oi gente, agora a gente vai no McDonald's e a gente vai fazer um desafio Eu e a Angel, olha aqui A gente vai perguntar pra moça do McDonald's É você, olha A gente vai perguntar pra moça do McDonald's o que a pessoa da frente pediu Só que a gente não pode ficar uma seguida do osso, não vai ter graça É isso gente A gente vai ter que se perguntar, não vai ter que pedir a mesma coisa, só vai perguntar o que ela E eu vou gravar pra ver se a Azul vai ter coragem Eu quero só ver É Deixa eu mostrar a Angel A Angel já tá tudo combinado Eu quero só ver se a Angel vai ter coragem Não, já tá tudo acostado Ô Davi, você vai pedir pra ela? Não Não, não vale Deixa eu falar, não vale porque a gente já tinha batido nas mãos, então a gente já tava combinado Eu acho que ele vai ter que pedir raio pra mim Não, não vai Eu vou perguntar pra moça se eu não pediu a minha própria coisa Felipe, você pode perguntar pra ela o que a pessoa da frente pediu e ele pode pedir o seu pedido Agora perguntar por ele, por você, o que a pessoa da frente pediu não pode Bem, a resposta eu acho que não vai conseguir porque a moça, ela teria que voltar o sistema no computador Ah, mas a pessoa vai ter que perguntar A resposta não, mas a pergunta foi a gente vai ver A resposta A gente vai ver se eu tenho boa memória Tá aqui, tia, gravadora Peraí, peraí Combinado, a Angel vai perguntar e o... como que é o Davi, né? E o Davi vai pedir o pedido, tá? Então a gente vai indo... E o Daniel, e o Daniel? E o Daniel também vai perguntar, né? E o Daniel vai escolher o pedido dele, porque... qual vai ser seu pedido? Qual vai ser seu pedido? Então, mãe, vamos num passo de mágica Então, agora a gente vai de carro É longe, gente? Que bom, né? Ah, já sei, mãe, no final a gente pode chaguear alguém pra fazer, viu? Porque tem que ter muita coragem E determinação pra fazer isso Eu vou gravar aqui A gente chegou, olha aqui o McDonald's Chegamos E agora é a hora do desafio Eu acho que vocês não esqueceram, é um pouco difícil A gente vai entrar agora Ó, eu vou pedir o... 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 o cheddar, né? Do cheddar Você vai querer o cheddar ou vai querer o McLunch? Não, eu acho que vou pedir o McLunch Eu ia pedir o cheddar Tem brinquedo Tem brinquedo lá em cima Vamos ver Quem tem coragem vai ter que ter... Não, quem não tem coragem tem que ter coragem, viu? Tadinha Da pessoa que não vai ter coragem Vai ter que pagar... Ah, se não tiver coragem tem que pagar o Mico Boa essa Tem que pagar o Mico Depois a gente vai inventar o Mico O Mico ou o Leão Dourado? É... Tem drive-thru, mas a gente vai linkar, né? Pelo amor de Deus Tá, a gente vai entrar Ai... Porque se for drive-thru vai ser muito fácil, né? Tá, a gente vai chegar Olha aqui Olha pro vídeo Você vai ter coragem? Não Não, se não tiver Não Já sei Se não tiver vai ter que ir ali no meio do estacionamento e gritar É... Sei lá Não Não sei Dançar, dançar Dançar, começar a dançar Dança da galinha Você pode dançar agora? Não Não, tem que pedir, tem que pedir Não vai ter que só dançar e também vai ter que falar Tô dançando, dançando da galinha Dança da galinha Dança Não, tem que conseguir Tem que conseguir Dá, dá pausa Dá pra ir Tá 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 cheio Então, quem chegou? 10 km Oi 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 O que que a moça da frente pediu? Oi O que que ela pediu, a moça da frente? Oi O que a moça da frente pediu? Ah O que a moça da frente pediu? Você tá mola querer dois 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 dois? É Nós vamos É naquela que ele fez Esse Gord? Não, eu quero Esse Gord Um pouco Um pouco de vida Um pouco de cola E um cabelo E mais um E aí